Você sempre quis aprender a desenvolver jogos, mas não sabia por onde começar? Conheça o curso da Dunk Code, o melhor e mais completo curso de desenvolvimento de games do Brasil. Nele, entre outros conteúdos, você vai aprender a usar as maiores game engines do mundo, como a Unreal Engine, Unity 3D e outras. Você poderá até mesmo desenvolver a sua. O curso é 100% online e você nem precisa sair de casa para fazer. Veja links e mais informações na descrição. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, tudo beleza? Que é o Vini. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing de um pacote que foi comprado aí na Americanas, através do Marketplace e foi entregue para mim hoje. Uou, esse foi rápido, hein? Tá aqui então, tá aqui o pacote, é bem pesadinho. Se você se interessar por esse produto aqui, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar link para você conseguir encontrar ele também. Dê uma olhadinha também que vai ter link para o Melius na descrição desse vídeo, onde você vai conseguir dinheiro de volta nas suas compras online e também, apenas pelo fato de se cadastrar, você também já tem um crédito na sua conta Melius, ok? Esses créditos na conta Melius, depois você pode transferir para a sua conta bancária. Ou seja, é dinheiro de verdade mesmo. Não é dinheirinho virtual para comprar coisa não, não é bônus. É dinheiro mesmo, você saca ele, ok? Eu já uso há muitos anos o Melius, há mais de 5 anos, e eu recomendo fortemente que você também passe a usar, caso você ainda não conheça. Aqui, a paradinha é bem pesada, tem uma nota fiscal aqui. Quem foi o vendedor dessa foi SR Infoshop, mas esse mesmo produto pode ser vendido por outras empresas também, tá galera? Ó, são as caixinhas da Genius. Quem aí conhece, antigamente a Genius fabricava um monte de coisa no Brasil, ela era bem famosinha nos equipamentos de informática, né? Principalmente porque eram equipamentos mais baratos, e hoje quem tomou aquele lugar de equipamentos baratos e tal é a Multilaser. Não vou nem comentar a respeito da reputação da Multilaser. Se você quiser saber, entre no reclame aqui e digite Multilaser lá, tá? Sobre a Genius, tá aqui, então ela tá vendendo alguns produtos diferentes hoje, mas temos aqui então um kit de caixinhas de som de madeira, ó, wooden. São caixinhas de madeira, por isso que ela é pesadinha, não é plástica. Então isso promete que a gente tenha uma qualidade de som melhor. Tá dizendo que aqui temos uma potência de 4 watts RMS, seria 2 watts cada caixinha, tá? Não é 4 watts cada uma, é 4 watts no total. Então deve dar um somzinho bem legal, tá? Depois vamos ver se eu testo alguma coisa e falo pra vocês. Esse vídeo aqui a gente vai fazer só o unboxing e o overview, tá? Lembrando aí que se você gostar, link na descrição pra esse produto aqui. Tenho também uma dica pra vocês, porque a Genius também tem um outro modelo que eu achei bem bonitinho também, que ela tem uma aparência... Essa aqui é preta, né? Ela tem uma outra que a aparência é mais de madeira mesmo. Assim ela é marrom, tá? Vou colocar uma foto no vídeo pra vocês verem. Essa aqui também é madeira, né? Tem a aparência de madeira e tal, só que é pretinho, ó. Como você pode ver aqui. Temos pezinhos emborrachados, isso é bom, tá? Aqui na frente ela tem essa telinha como uma caixa de som... Uma caixa de som comum, assim, uma caixa de som normal, grande de aparelho de som, né? Só que no formato mais reduzido. Isso eu acho um detalhe muito bacana de acabamento. Enquanto que algumas é só uma coisa... Sei lá, uma coisa de plástico feinha. Essa aqui é bem bonitinha mesmo. Ó, tá aqui a segunda caixinha. Nós temos aqui... Volume... Regulagem de volume. Parece que não temos botão liga-desliga. Eu acho que não temos botão liga-desliga, não. Acho que simplesmente regulamos o volume ele atrás. O legal do volume ser ele atrás é que não tem nenhum comando visível na frente, igual as caixas de som mais tradicionais de PC, né? Que fica aqueles volumes aqui. Então esse aqui é mais discreto. Você simplesmente regula o volume ele atrás e pronto. Todas as laterais dela, elas são... Não tem nada de botão aparente. Todas as duas tem um pezinho. Aqui é possível ver o tamanho do... Do... Do alto-falantezinho, ó. Eu não vou apertar pra não danificar. E aqui atrás nós temos algumas informações a mais. A alimentação dela é feita via USB, tá? Eu não vou soltar isso aqui, esse cabo. Não tenho necessidade de soltar isso agora. Mas você vai ligar numa USB do computador. Pra alimentar ela. Ou vai ligar ela num carregador USB estilo de celular e ligar na tomada. Tá? E vai ligar o outro plug aqui. Que é o plug do áudio tradicional. O 3.5 milímetros. Você vai ligar no... Na saída de som do seu computador. Ou do aparelho do qual você quiser tocar o som. Tá? Ele vai funcionar inclusive em celular. Só que aí você vai precisar... Dessa alimentação conectada em alguma fonte externa, né? Não vai ter como ligar ela no celular. É... Eu só sinto falta mesmo de ter um botão liga e desliga. Devia ter uma chavinha aqui. Aqui nós temos um LED de funcionamento. E eu acho que a gente devia ter uma chavinha pra ligar e desligar. Isso ficou devendo aqui. Podia ter um interruptorzinho aqui do lado. Ou então, o botão de volume mais e menos. Poderia ser que a gente girasse e ele desse aquele estralinho que desliga. Igual algumas caixas mais antigas também. Mas esse botão não faz isso não, tá galera? Ele não puxa, não sai. E girando até o fim é simplesmente o volume no máximo. Até o... Pra frente, né? Girando até o fim pra trás é o volume no mínimo. Simplesmente. E não tem aquele estralinho que desliga ele. Eu vou dar uma olhadinha no manual aqui. Ver se a gente tem alguma instrução a mais. Informando sobre como ligar e desligar. É galera, não tem não. Não tem botão de ligar e desligar não. A partir da hora que você pluga ele, a energia tá circulando, tá? Se você... Caso queira procurar pelo modelo específico, é o SPHF 160. É interessante ressaltar pra vocês aqui. Que nós temos uma instrução aqui, bastante curiosa, tá? Conecte o plugue USB ao computador ou notebook para termos o suprimento de energia. Conecte o fio 2, no caso do diagrama aqui, né? Que é o cabo de áudio. Em qualquer dispositivo de áudio que você tenha. Seja ele um CD player, PC, MP3, MP4, telefone celular, qualquer coisa. E ajuste o volume usando o botãozinho ali, a regulagem. Aviso, não conecte o plugue de força numa tomada até que as suas conexões estejam feitas. Ou seja, se você for colocar numa... Num carregador de celular, por exemplo, ligar ele na tomada, ele diz aí, ó. Não faça isso até você ligar o seu plugue na fonte de áudio. É estranho, né? Tipo, se ligar primeiro na tomada pra depois ligar o áudio, ele meio que sugere que pode dar algum problema, queimar alguma coisa. Tá bom, por via de dúvidas, então liguem primeiro o plugue do fone aí de áudio. E depois liguem na tomada, tá? É isso aí, galera. Então, esse aqui foi o nosso unboxing de hoje. Posso deixar na descrição do vídeo aí, ou nos comentários, caso vocês me pedirem o que eu achei da caixinha. Talvez eu possa fazer um vídeo, inclusive, talvez incluir junto nesse, sobre a qualidade do som. Acho que eu vou fazer isso até, tá? Beleza? Mas é isso aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha ele, se inscreve no canal pra acompanhar as novidades, ativa também o sininho de notificação pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo. Confere também a descrição desse vídeo pra você ver os links que eu falei, pra conseguir encontrar o produto, pra se cadastrar no Melius. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho